Música Os filhos do mestre do terror, George Romero, saíram do filme A Noite dos Mortos Vivos, de 1968. Nascia ali um subgênero dos cinemas. Os zumbis do diretor e roteirista ganharam remakes, como O Despertar dos Mortos, da década de 70, que em 2004 virou Madrugada dos Mortos. No filme, o refúgio dos sobreviventes continuou o mesmo. Exército do Extermínio, também assinado por Romero, foi rebatizado e recebeu alguns sustos a mais. Quanto tempo você está planejando uma estatua? Um par de horas agora. Ei, Ben! Ben! Essas criaturas que normalmente surgem através de um vírus são tão aterrorizantes que contagiaram até grandes diretores, como Peter Jackson em Fome Animal, de 92. Hoje, a maquiagem torna essas aberrações mais reais. Os efeitos especiais são mais modernos. E as produções ganharam até câmeras subjetivas, como nos longas espanhóis Rec e Rec 2. E por falar em continuações, que tal a franquia inspirada no famoso game? O vírus escapou e todo mundo morreu. Se você está lá, há esperança. Meu nome é Alice. Mila Jovovich está em Resident Evil, recomeço, o quarto filme da série. A produção é futurista e recheada de efeitos especiais. Além disso, poderá ser apreciada em 3D. Milhares de zumbis saltando da tela. Será que Romero achava que sua cria iria chegar tão longe? Próximo credibilidade.